O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de dados do inquérito dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro com o Ministério da Fazenda. As informações serão usadas em um processo administrativo contra um servidor do Tesouro Nacional. Anderson Arco Verde tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente ao compartilhamento de informações colhidas em inquéritos penais para uso em outros procedimentos, desde que seja observada a garantia constitucional do contraditório e que a prova emprestada não seja o único elemento de convicção do julgador. O pedido de compartilhamento foi feito pela Advocacia-Geral da União, com o argumento de que as provas existentes no inquérito têm relação com as medidas administrativas que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Fazenda contra o servidor Henrique Guilherme do Amaral Santos. O servidor responde a processo administrativo por ter participado dos ataques de 8 de janeiro. Ele usou uma conta do TikTok com o perfil patriota Guilherme para convocar um golpe a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dessa conta e a preservação do conteúdo. Segundo a Advocacia-Geral da União, essas informações vão ajudar a embasar o processo administrativo.